Gustavo da Vila! Palma da mão! Gostei do chão! Vai, Bartão! Começou o caba da Rastro do Brasil! Moreno alto, bonito e sensual Talvez eu seja a solução do seu problema Carinhoso, bom nível social Yeee! Inteligente e à disposição Pra um relacionamento íntimo e discreto Realize seu sonho sexual Para qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional, só financeiro E o endereço pra comunicação E pra caixa postal Amor sem preconceito, sentido total Sexo total, do amante profissional Amor sem preconceito, sentido total Sexo total, amante profissional É isso aí menina Joga na palma da mão Moreno alto, o índice sensual Talvez eu seja a solução do seu problema Ô Bastinho, sai daí Bastinho Para nível social Inteligente e à disposição Pra um relacionamento íntimo e discreto Realize seus sonhos sexual Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional, só financeiro Brasil, viu? O endereço pra comunicação Na caixa postal Do amante profissional Amor sem preconceito, sentido total Sexo total, do amante profissional Amor sem preconceito, sentido total Sexo total, do amante profissional Amor sem preconceito, sentido total Sexo total, do amante profissional Amor sem preconceito, sentido total Sexo total, do amante profissional Travou! Foi o olhinho na máquina, aê! A pessoa de um, princesa! Palminha da mão, palminha da mão Chá, 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 chá A pessoa de um, princesa!